Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Quando é TV, nem considero, é como se fosse um vídeo pra mim. Ah, ele fica lá 24 horas passando o replay dele. Da época do 1.6, quando ele ainda clicava. Calei a boca. Eu não quero nem ver o chat. Caralho, vai pôr demais. Se for gaúcho, não considero como lá. Não clipe isso, não clipe isso aí, porra. Caralho, Brecht, você tá parecendo criança, mano, quando termina o relacionamento. Parecendo o John Vlogs e a Emily, ele fazendo vídeo pra ela, ela fazendo vídeo pra ele. Para com isso, mano. Caralho, Farpo. O relacionamento não se expõe assim em redes sociais. Nossa, Farpo. Ah, mas assim que é da hora, velho. Eu entendi porque o John faz isso. É emocionante você ver a reação, entendeu? Deu uma melhorada, velho. Porque, ó, se você for ver, o da Dust 2 é difícil o cara vir em escuro. É difícil. E a distância é muito grande. Se tem um cara no altar, é embaçado. Aí você tem porta e buraco. São três possíveis entradas, tá? Só que essas três entradas, você consegue olhar duas do mesmo ângulo. Você consegue ver o buraco e a porta ali do carro, saca? Você consegue ver... É provável que atrase. Eu falei que... Eu falei pra vocês que quatro MD3 num dia rola atraso. Eles já deram uma sorte de não ter rolado o terceiro jogo na primeira quarta de final. Olha essa, Smoke. Essa eu não sei onde... Olha a flecha. Pegaram? Pegaram a flecha aí? Pegaram a flecha? Pegaram a flecha aí? Caralho, essa eu tô doendo. Caralho, o que que fez? Amarelo. Chiu. Vai, highlight, não é o big roll. Crashback. Ah, mas os caras não cagam a BF, tá aí tomando o cu. Embaixo, embaixo, parei. Me respeita. Eu nunca perdi um clutch, negão. Me respeita. Os caras da caverna brigaram com o Tetris. Eu falei aqui. Azedou. Ainda bem que veio a flecha e o Nikon conseguiu a pique. Porque senão os caras iam ganhar um retake. Quase que a T1 perde esse round. Foi no detalhe. Eles tinham dinheiro e deveriam ir pra cima. Assim o fizeram. Um ponto nosso. E olha só o maluco. Genial ali. Mais uma vez buscando a first kill. Mas é trocado, né? Primeiro. Só que tem que ficar esperto. Tem mais jogador na carroça. Era o TRK quem tava por ali pra ajudar. E agora o Kun subiu na grade do Phelps. Foi eliminado também. A Timon tenta dominar esse meio. Tenta um avanço agressivo por ali. E acaba levando a pior. Quatro contra dois agora, hein? Mas olha o maluco. Meu Deus. Marotou demais. Que que é isso, maluco? God de novo. Dessa vez de Hulk. A marotada mítica 500.000 QI Gameplay. Toma essa bala, pai. Comprou arma de grime. Comprei sua arma aí. Vou esperar morrer e vou matar ela. Peraí. A Bianca tomou um chapuletado ali. Vamos pro outro lado, que aí não vai dar certo. Pois é. Nunca perdi. Nunca. Sou um grande streamer. Não. Sou um grande fã da sua stream. Pra ser sincero, eu te acho muito gatinho. Meu nome é Wagner. Tenho 46 anos e tenho dois filhos. Meu feitiço é fazer amor. Com um streamer de CS. Eu sou muito brincalhão na cama. Quando você estiver disposto a considerar a minha oferta, não precisa responder. Apenas dar um sinal na live. Como uma tosse ou uma ajeitada no cabelo. Uma risada que tanto me agrada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oh mineiro, passe um pão de queijo aí, por favor. Por favor, Padre de Queijo. Cala a boca seu bosta Piranha é a tua mãe que te botou no mundo Seu fast-abordo Ai meu Deus, ninguém vai ver comigo Caramba Cala a boca mineiro Foda-se, não te perguntei nada Teu cu? Peraí Peraí Tchuda Tchuda Nossa, foi boa Boa sala. Caso, pode ser que no celular tenha um delay, velho. Pode ser, mas... Ah, tem clipe agora, mano? Ah, mano, porra. Isso aí deve ser, porra, fake news, velho. O login é mó de boa, velho. Tem, porra, o cara é um monstro, tem dois milhão de views, vai ficar farpando o quê, mano? Só um bosta, velho. Abraço de Portugal. Abraço, Portugal. Porra. Acho que ele não sabe nem que eu existo, velho. Peguei lá no paredão. Vem, vem, então vamos lá, vamos lá. Pode tapilha. Tá esbocada a passagem? Tá. Bora, bora, bora. Olha no cantinho, olha na esquerda. Faz sua bolo, faz sua bolo. Olha, entra então olhando pra esquerda. Escantei, escantei. Tá de boa, tá de boa. Olha a esquerda. Vou pegar a bomba, uma. Cola lá, olha, dá o clear na esquerda. Vou fechar a bomba pra você agora, vai. Fechei. Em cima, em cima, em cima. Comeu, comeu. Morto, morto. Tá, eu tô mirando, eu tô mirando o Toyota. Eu tô mirando. Eu tô mirando. Não precisa, não precisa. Ah, foi mal, eu já fiz. Tá, Toyota eu continuo mirando. Tem um Toyota. Então tá fechado, tá? Paredão. Peguei. Céu, céu, miado, miado. Tomou um tiro. Aí vai ter clipe, hein? Fogo. Vanguei por cima. Vou defensor direto, foda-se. Fogo. 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 Tchau.